Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Cílio Brasil. Veja as regras para a inclusão de gestantes no benefício. O valor é concedido em qualquer estágio da gravidez. O governo federal passará a incluir mulheres grávidas no Auxílio Brasil através do chamado Benefício Composição Gestante, BCG. O programa vai pagar R$ 65,00 por mulher grávida na família durante nove meses. Ontem, segunda-feira, dia 7 de março, foram publicadas no Diário Oficial da União as regras para a identificação das grávidas. Como falamos, o valor é concedido em qualquer estágio da gravidez. O benefício é pago a gestantes que pertencem a famílias inscritas no Cade Único ou já beneficiárias do Auxílio Brasil. A família não pode ter renda per capita mensal superior à linha de pobreza, entre R$ 100,01 e R$ 200,00. O governo pagará o benefício em nove parcelas, desde que a informação esteja registrada nos sistemas de saúde antes do nascimento do bebê. Um exemplo, se a mulher for identificada como gestante no quarto mês da gravidez, ela receberá as parcelas do benefício a partir da data do registro, ou seja, a partir do quarto mês de gravidez. Neste caso, como vocês puderam ver, o benefício não será retroativo. Isso quer dizer que a família não receberá as parcelas anteriores cumulativamente, porém, receberá uma parcela por mês a partir do momento da concessão, até que sejam completadas nove parcelas. Em todos os casos, esta mulher receberá nove parcelas. De acordo com o governo federal, não será feito o registro da gestação, caso o atendimento tenha sido realizado após a data provável do parto. Uma mesma beneficiária que esteja recebendo o benefício composição familiar, em razão da sua idade, pode receber o BCG, caso seja identificada como gestante. Vejam bem, a mulher que esteja recebendo o benefício composição familiar, também pode receber o benefício para a grávida, cumulativamente receber esses dois benefícios. Embora o governo federal diga que o benefício poderá ser concedido, mesmo sem que o pré-natal foi iniciado, a identificação da gestante vai depender da inserção de suas informações no sistema público de saúde. Então, aí está, meus amigos, é o Auxílio Brasil, trazendo regras para a inclusão de gestantes no programa. O valor será concedido em qualquer estágio da gravidez. Serão nove parcelas de R$ 65,00 cada parcela. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é terça-feira, dia 8 de março de 2022, Dia Internacional das Mulheres. Nossas homenagens e parabéns a todas as mulheres do Brasil. Muito obrigado a todos.